Olá, bom dia pra você. Agora em Manaus são 10 horas. O Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E na noite desta quinta, a polícia militar frustrou um assalto a uma casa no Parque 10. Três homens foram presos. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. Os policiais militares da ROCAM receberam uma denúncia anônima de que dois homens realizariam um assalto em uma residência na área do Parque 10, na zona centro-sul da capital. Os policiais conseguiram localizar os dois rapazes dentro de um carro. Eles foram identificados como Jeffrey Mariano Santos e Orley Souza Alves, de 23 anos, que estavam em posse de um revólver calibre .38. Eles confessaram aos policiais que receberam a informação de que dentro da casa havia uma grande quantia em dinheiro e relataram quem havia dado a arma para eles. A polícia conseguiu chegar também até o Janilson Mariano Santana, que confessou que havia alugado a arma para os dois homens. Os três rapazes foram levados até o 12º distrito integrado de polícia para prestar esclarecimento sobre a tentativa de assalto. A polícia ainda conseguiu localizar na residência de Janilson, localizada na comunidade Parque São Pedro, na área do Tarumã, 100 porções de cocaína. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Giussério. E a polícia suspeita que as execuções na noite da última terça-feira na Compensa foram motivadas por causa do assassinato de um homem na semana passada, o que resultou em uma briga entre membros da mesma facção. As informações com a repórter Marquilze Pereira. Isso mesmo. A Polícia Civil montou uma força-tarefa para investigar as mortes das seis pessoas no campo de futebol do CSU da Compensa. Segundo o delegado que investiga o caso, o Juan Valério, não é uma chacina. Ele disse que o grupo armado planejou tudo e foi lá para matar pessoas específicas envolvidas com o tráfico de drogas. As investigações apontaram que houve um racha entre os integrantes de uma facção criminosa aqui do Estado e que o grupo, que estava fortemente armado, chegou a pedir para que umas mulheres que jogavam vôlei em uma quadra ao lado saíssem e só depois que colocou todo mundo no chão teria começado a atirar. As investigações continuam, imagens das câmeras de segurança do entorno devem ajudar a identificar os envolvidos, mas ninguém foi preso até agora. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. E ontem o deputado Jair Bolsonaro chegou aqui na capital para cumprir a agenda. Integrantes do movimento que apoia o deputado Jair Bolsonaro no Amazonas foram ao aeroporto recebê-lo. Eles vieram com cartazes, faixas e as bandeiras do Amazonas e de Israel. O deputado foi carregado na chegada. Houve tumulto e algumas pessoas se feriram. Jair Bolsonaro foi levado para um carro de som na área externa do aeroporto, onde discursou. Ele veio a convite de uma escola da Polícia Militar. É padrinho da turma do terceiro ano. É assistir uma formatura de uma escola administrada pela nossa Polícia Militar. Um exemplo de educação para o Brasil. O deputado federal cumpriu uma agenda de compromissos na capital durante a tarde. Por volta das duas horas, uma fila já se formava na entrada. Bolsonaro, 2002. Eram apoiadores de um dos políticos mais polêmicos do Brasil. As questões dele abrangem toda uma sociedade, não é intuito próprio, como outros candidatos. Na recepção, integrantes de movimentos contrários ao deputado se manifestavam. Infelizmente eu estou hospedado num hotel que apoia esse tipo de cara. O cara que é misógino, racista, homofóbico, apoia a ditadura. Absurdo isso, absurdo. A coletiva de imprensa, marcada para as duas e meia, começou com meia hora de atraso. O pré-candidato à presidência falou sobre a saúde no Amazonas e sobre as brigas entre facções criminosas. Tocando de abrigo de facções, deixamos que eles fiquem à vontade. Quanto mais se matar, melhor. Agora, quando entram inocentes, a história é outra. Hoje você não tem paz nem dentro da tua casa. Eu não durmo na minha casa se tem uma pistola ao alcance das minhas mãos. Eu tenho isso, esse direito, porque eu sou o capitão do exército. Mas a minha vida não é diferente da de vocês. Foram abertas 300 vagas para palestra. O deputado Bolsonaro falou por duas horas sobre temas como sustentabilidade e mobilidade urbana. Depois da palestra, Bolsonaro seguiu para a formatura de alunos do Colégio da Polícia Militar na Arena Amadeu Teixeira. Ele foi convidado pela própria instituição em agosto deste ano. Um convite marcado por muita polêmica. Depois que o deputado aceitou o convite da instituição, a OAB se posicionou e disse que a presença do pré-candidato na formatura iria favorecê-lo politicamente. E ao receber o convite, me senti muito errado. Da minha parte, não houve qualquer doutrinação, qualquer pedido para ser convidado. Eu falo espontâneo por parte dos alunos. A OAB divulgou uma nota de repúdio sobre as declarações feitas pelo deputado federal Jair Bolsonaro em Manaus. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, considerou lamentável a declaração dele e considerou um estímulo à violência. Pois é, agora nós vamos ver como foi a formatura dos alunos do terceiro ano do Colégio da Polícia Militar. O Jair Bolsonaro foi homenageado pelos estudantes. A formatura começou às sete da noite. Mais de 280 alunos de oito turmas do Colégio da Polícia Militar participaram. Com muita disciplina, eles entraram em forma e marchando para comemorar a conclusão do ensino médio. Mas, além disso, os olhos dos estudantes estavam voltados para um convidado especial. Ele é o candidato a ser eleito em 2018 e vai ser bom para o Brasil. Eu aprovo ele. Mas a presença foi marcada por muita polêmica. Em agosto deste ano, os alunos divulgaram um vídeo chamando o deputado Bolsonaro para participar do evento como convidado de honra. O convidado de Bolsonaro é a honra da sua nação! Dias depois, o deputado fez um vídeo aceitando o convite. E foi repreendido pela OAB, que disse que a presença dele na formatura não passava de propaganda política. Para os pais, a presença do pré-candidato na cerimônia foi um privilégio. Olha, a princípio, não foi escolha nossa nem da nossa filha. A comissão de formatura já fez o convite. Mas a comissão de formatura fez o convite por ele ser militar. Antes de ser político, ele é militar de carreira. Então, como é uma formatura de um colégio militar, os alunos escolheram uma pessoa que é oficial de carreira. Eu não entendo por que tanta polêmica. Jair Bolsonaro retorna para Brasília ainda hoje. Já começa na próxima segunda-feira as matrículas, rematrículas e transferências das redes estadual e municipal de educação. Para evitar filas, as secretarias pedem que os pais usem a internet em vez de ir direto para as escolas. Vão ser oferecidas mais de 137 mil vagas na rede estadual e mais de 47 mil na rede municipal. As matrículas e transferências podem ser feitas por meio de um aplicativo ou indo até a escola. Mas a orientação é que tudo seja feito pela internet. Se você, ah, eu quero para a escola X e vai para aquela, para a porta daquela escola, você corre o risco de ficar sem aquela vaga. Porque o sistema é todo interligado. Então, quem está num lugar que não tem fila e está no celular ou num computador, vai fazer na sua frente. Os alunos que já estudam na rede pública vão ter suas rematrículas atualizadas automaticamente de 18 a 29 deste mês. Se na escola do estudante não tiver a série que ele vai cursar, é preciso fazer a transferência por reordenamento nos dias 2 e 3 de janeiro. Já para os pais que querem fazer transferência dos alunos da rede estadual, os atendimentos começam dia 6 e vão até o dia 10 de janeiro. Os novos alunos vão poder se matricular a partir do dia 13 de janeiro. No município de Manaus serão 200 mil alunos rematriculados automaticamente. A partir da segunda-feira já começa a rematrícula. E depois os pais ou responsáveis devem buscar as unidades onde as crianças estão matriculadas para fazer a confirmação levando os documentos necessários. Os que vão se deslocar de uma escola para outra, dentro do prazo estabelecido, precisarão ir à escola nova, aquela de novo destino, para levar a sua documentação. O aplicativo Matrículas Amazonas pode ser instalado no celular. Nele os pais ou responsáveis podem fazer a transferência do aluno, reservar vagas e também consultar o calendário escolar. Mas o responsável também pode consultar o site www.matriculas.am.gov.br E a gente volta a falar com o repórter Juscelio Paiva, porque na manhã de hoje a polícia incinerou 8 toneladas de drogas. Juscelio. Pois é, foi isso mesmo. As 8 toneladas de drogas foram apreendidas nos últimos 4 meses pelo sistema de segurança pública do Amazonas e devem ser incineradas daqui a pouquinho na sede desta empresa que fica no Distrito Industrial 2, na zona leste aqui da capital. Todo o esquema de policiamento foi reforçado aqui na segurança, até com helicóptero e também com a ajuda do fera, que é a tropa de elite da polícia civil. Participam aqui dessa incineração, entre outras autoridades, o secretário de segurança pública do Amazonas, Bosco Saraiva, além de policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Das 8 toneladas, 4,5 são de maconha e 3,5 de cocaína. Mais informações sobre mais uma incineração de drogas aqui na capital daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juscelio. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Outras informações daqui a pouco, a partir das 10h50, ao vivo no programa Agora. Para você, um bom dia e até segunda.